Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Hoje nós vamos fazer esse doce incrível de padaria, essa carolina recheada com doce de leite. Então vamos para a receita! Aqui em uma panela eu vou acrescentar meia xícara de chá de água, vou ligar o fogo para ferver e vou acrescentar 100 gramas de manteiga sem sal. Agora eu vou mexer até a manteiga derreter e vou acrescentar 3 quartos de xícara de chá de farinha de trigo e vou cozinhar aqui por aproximadamente 7 minutos. De 7 a 10 minutos é o tempo suficiente para que essa farinha fique bem cozida. Após 7 minutos eu desligo o fogo e vou mexendo um pouco para que ela esfrie. Agora que a massa esfriou um pouco eu vou transferi-la para a batedeira, vou colocar para bater em velocidade média e vou acrescentar 5 ovos. Eu vou colocando um de cada vez, bato 30 segundos, acrescento o outro, bato mais 30 segundos e repito o processo até o final. Assim que for colocado o último ovo, eu vou deixar batendo tudo por um minuto e aí a nossa massa estará pronta para ir à manga de confeitar. Nesse momento agora eu deixo batendo aqui por mais um minuto. Nossa massa está ficando já bem lisa, está pronta. Ela ficará dessa maneira e agora é só levar para a manga de confeitar. Vamos colocar todo o conteúdo na manga e vamos fazer pequenas bolinhas na assadeira e no fundo eu coloquei papel manteiga, veja o tamanho das bolinhas. Elas vão crescer bastante. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos assar as carolinas no forno a 200 graus por 15 minutos. Depois nós vamos baixar a temperatura do forno para 150 graus e deixar por mais 15 minutos. E agora é só rechear com o doce de leite. Com o próprio bico você faz um furo na carolina e aperta o doce de leite até que não caiba mais e fique bem recheada. Vamos fazer com todas. Agora é só usar chocolate fracionado derretido e fazer a cobertura. Eu nunca pensei que seria tão fácil fazer carolinas em casa e a gente paga tão caro na padaria, não é verdade? Então agora é só passar o chocolate em todas, deixar o chocolate endurecer e o resultado será este. Carolinas recheadas com o doce de leite, com uma cara de profissional, feita aí na sua casa e gastando muito menos do que a metade do que você paga na padaria. Olha só como fica bem recheada. Bom apetite meus amigos e até a próxima receita!